Boa tarde a todos. Gostaria de solicitar atenção, vamos estar iniciando a nossa audiência pública. Gostaria de solicitar atenção, vamos estar iniciando. E favor avisar a nossa presidente da Comissão de Turismo da Alerja, deputada Alana Passos, e deseja todo sucesso nessa importante reunião sobre a condução competente da presidente da Comissão de Turismo da Alerja, deputada Alana Passos, quando temas relevantes do nosso setor serão debatidos e apreciados pelos agentes que fazem o turismo uma das mais importantes atividades econômicas do Estado do Rio de Janeiro. Que Deus nos ilumine. Então, eu estou lendo aqui a mensagem do secretário Sábia Neves e vamos dar início à nossa audiência pública. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Turismo com o tema Instruir, parecer, sobre as emendas do projeto de lei número 6026 de 2022, de autoria do Poder Executivo, a mensagem número 26 de 2022, que institui a política estadual de turismo do Rio de Janeiro e da outras providências, Saúdos que estão conosco nesta audiência e os que nos assistem através da TV Alerja. Gostaria de saudar a vice-presidente da Comissão de Turismo, a deputada estadual Adriana Baltazar. Queria saudar também a Thaisa Serqueira, assessora parlamentar do deputado Eurico Júnior, está aqui presente, representando o deputado. é Natana Itoane, que são assessoras parlamentar, representando também o gabinete da deputada Célia Jordão. É essa que eu acabei de falar, né? Ah, tá. É que a deputada Célia Jordão não está presente porque ela se encontra adoentada, tá? Quero saudar aqui presente também no local, a Camila Souza, que é diretora regional da Embratul, a Tereza Jance, que é turismóloga e superintendente e representa os hotéis Rio, doutor Paulo Henrique, que é advogado da BH do Rio de Janeiro, o Marco Antônio Navega, que é o dirigente do setor, condetor da Costa do Sol, Carlos Alberto, que também é professor e coordenador da Universidade Federal Fluminense. Ah, e também, acho que deixei aqui por último, mas não sendo o último, o senhor Wagner, que está aqui representando também a nossa deputada Zeidã. Tem mais alguém? Eu já li, é o que está aqui. Se encontra conosco também a Adriana Home de Carvalho, ela é assessora para turismo na Fê Comércio. O senhor Roberto Viana, que é o AGT Rio, é Fábio da Silva, Sesc Copacabana, a Miriam, e GRBV, Feste Rio. O senhor Fernando da Cê, Pedro Guimarães da Apresenta, e a Márcia Viana, já foi dito, não é? A Márcia Viana, já foi dito, não é? O doutor André Viana, da BH do Rio, já foi lei, futei, e também já foi citado. Não tem um filme que estava escrito. Depois eu retorno... Oi. Queria pedir os assessores que possam conduzir aqui o microfone e deixar para quando a pessoa solicitar. Dá aqui para o senhor navegar. Falou. O Fábio, o presidente da ACTA, pediu para me justificar a ausência dele, ele contraiu o Covid, que gostaria muito de estar presente, mas que eu vou levar para ele aqui os resultados que emanarão dessa reunião, está bom? Também se encontra conosco o senhor Aloysio, que é da Secretaria de Saúde. O representante ainda do secretário, Sávio, não chegou ainda, não é? Está a caminho. Está. Quando o projeto de lei, no dia 7 de junho, chegou para a discussão no plenário da LERJ, eu solicitei ao senhor presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, que fizéssemos uma audiência pública para debatê-lo nesta Casa Legislativa. Antes de votarmos a aprovação do texto final, na mesma solicitação, eu também convidei a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu presidente, até então, deputado Márcio Pacheco, que também é líder do governo e representa o autor do projeto dessa lei nessa Casa, para a realização em conjunta, pois aperfeiçoaria o debate. Minhas solicitações foram atendidas na mesma hora naquele dia do plenário. No dia 14 de junho, na reunião com o Conselho Estadual de Turismo, apresentei informações de que o anteprojeto de lei, que foi debatido em outra reunião, no mesmo colegiado, em agosto do ano passado, que teve um texto aprovado, sofreu alterações e alguns pontos aprovados foram apresentados pelo Poder Executivo de forma diferente e outros suprimidos. Além do fato de pleitos feitos naquela reunião não terem sido atendidos. Com base nisso e no fato de que se faz importante para o cumprimento do papel desta comissão, debater proposições legislativas relativas ao turismo e ainda das pessoas que não são membros do Conselho ou membros que não tiveram a oportunidade de ir ou estar representando naquela reunião, poderem serem ouvidos e contribuírem com o aperfeiçoamento do referido projeto de lei, que visa instituir a política estadual de turismo do Rio de Janeiro. Convidei os membros do Conselho Estadual de Turismo para debatermos em audiência pública. Naquele mesmo dia, 14, consegui uma vaga neste auditório para realizarmos o debate no dia 22 de junho e convoquei esta audiência pública que realizamos, convoquei a audiência pública que realizamos. No dia 15, no edital publicado, divulguei o convite com cópia do projeto e das emendas parlamentares no grupo de WhatsApp do Conselho Estadual de Turismo e o senhor Fábio Costa, que é secretário desta comissão, cuidou da divulgação do convite e as mesmas cópias dos documentos para todos os deputados desta casa e para a lista de contatos da comissão. Por ofício enviado pelo e-mail da comissão, a CCJ, o líder de governo, a CETU, o Conselho Estadual de Turismo e a Turis Rio. Os deputados Dionísio Lins e Marta Rocha responderam que não poderiam estar presentes devido a compromissos já agendados. devido à presença de apenas cinco pessoas, achei oportuno cancelar a audiência e marcar em uma nova data para melhor aproveitamento das ideias e opiniões técnicas a serem apresentadas, ofertando, assim, a oportunidade a todo o trade turístico manifestarem-se sobre o projeto de lei e emendas apresentadas. Eu tenho aqui uma lista para inscrição no uso da palavra, no qual peço que sinalizem o interesse em inscrever-se à senhora Débora. Débora, levanta, por favor. Todos que tiverem interesse já de estar debatendo sobre o assunto, eu peço que se dirija, levante as mãos e a Débora vai estar colocando na lista. Ela irá levar a lista até as vossas senhorias. Será dado o máximo de cinco minutos para fazer o uso da palavra. Enquanto a assessora Débora está pegando quem deseja fazer o uso da palavra, eu passo a palavra também, agora, nesse momento, à vice-presidente da Comissão de Turismo, a deputada Adriana Baltazar, para dar a entrada e fazer as suas considerações. também quero saudar aqui, antes de mais nada, a presença da senhora Adriana Sena, da Bave, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Em nome da nossa presidente, Alana Passos, eu cumprimento todos os presentes. Queria só registrar que, deputada, presidente, na primeira convocação dessa audiência, eu e acredito que muitos aqui não estivemos presentes porque nós estávamos no Fórum Regional de Turismo. não lembro se era Três Rios ou... Três Rios, não é? Bom, dizer o seguinte, a lei que a gente vai debater hoje aqui é uma lei muito importante. É a primeira vez, nesse ponto, eu queria elogiar o governador Cláudio Castro. É a primeira vez que um governador do Rio de Janeiro cria uma lei estadual de turismo. Muitos outros... Nós temos uma lei nacional do turismo que é de 2005. Muitos outros estados do país já transformaram essa lei, já adaptaram essa lei para as suas questões estaduais, suas questões regionais, e nós estamos fazendo agora nesse governo. Então, eu queria parabenizar essa iniciativa. O nosso Estado tem sete municípios categoria A no turismo e 17 na categoria B. Então, é muito relevante que a gente discuta. Tem uma lei nossa para colocar vários pontos e... Então, essa comissão, essa audiência realmente é muito importante, muito válida. E dizer também sobre... Falar um pouquinho dessa lei, essa lei 1771 de 2018, que é a Lei Geral do Turismo. Essa lei que nós estamos estudando agora, ela é baseada nessa lei, ela abrange muitas coisas dessa lei, embora eu ache que ainda falta a gente colocar algumas coisas, eu vou propor depois que a gente coloque, por exemplo, que a gente discuta a participação dos conselhos regionais, aliás, desculpa, a participação dos conselhos, é, dos conselhos regionais no Conselho Estadual. Isso é uma coisa que a gente vai discutir depois. Desculpa, desculpa, as instâncias, as instâncias, no Conselho Estadual de Turismo. Mas hoje, deputada, eu, infelizmente, achei que a reunião fosse começar às 14. Eu entendo que a Vossa Excelência esteja esperando, tenha demorado para esperar o nosso secretário de Turismo, mas eu vou precisar me ausentar agora, que eu tenho uma secretaria, uma reunião na Secretaria de Planejamento, inclusive para discutir algumas pautas do turismo. eu não vou poder participar, mas a minha equipe também está aqui, então, eu me sinto contemplada e representada por eles. Mas, agradecer a Vossa Excelência e parabenizá-la pela condução dessa comissão. Muito obrigada. Antes de continuar com a condução da audiência pública, eu entendo perfeitamente, como presidente da Comissão de Turismo, que tivemos diversas faltas em relação ao dia, a data oportuna ter um fórum, mas eu, em especial, como presidente da Comissão de Turismo, eu achei de muito desagrado no momento de ter uma audiência pública e o governo do Estado não ter enviado nenhum, eu digo, nenhum representante para estar aqui no dia da audiência pública. eu entendo que temos, às vezes, várias agendas marcadas anteriormente e ficamos impossibilitados de remarcar, refazer, mas você escalar uma pessoa para sentar aqui e debater um assunto tão importante e não ter vindo ninguém, não foi uma falta de respeito para com a deputada Lala Passos, não. Foi uma falta de respeito para com a comissão inteira e, principalmente, com esta casa. Porque, quando é feita uma audiência pública aqui, primeiramente, é para ajudarmos, é para aperfeiçoar, é para melhorar os projetos, é para ouvir o anseio de todo o trade e turismo. Então, assim, não ter vindo nenhum representante, pelo menos, para justificar a ausência dos titulares, eu achei uma grande falta de respeito para com esta casa. Para com esta casa. Agora, as demais que não puderam, infelizmente, mas a secretaria tem como enviar um representante. Como eu estou pensando em decorrer com esta audiência pública, vou passar a fala agora para iniciarmos a ouvir cada um que queira fazer uso da palavra e logo após, eu queria, junto com os senhores e senhoras, olhar cada emenda. Não sei se todo mundo tomou conhecimento, foram feitas 57 emendas. Quem não tiver em mãos, ainda temos algumas cópias aqui disponíveis, é só levantar o braço que o Fábio vai estar levando. E queríamos debater uma por uma na nossa fala para ver se realmente contempla, se é benéfico e se realmente atende, porque pelo que chegou ao meu conhecimento e me foi solicitado para que tivesse audiência pública, foi como dito e lido. Foi apresentado em agosto do ano passado um texto no Conselho e, quando chegou a proposta do projeto em fins aqui na casa, veio de uma maneira totalmente diferenciada. então, tiveram pessoas que disseram que não tiveram a oportunidade de ser ouvidas e contempladas e eu acho que a intenção é justamente essa, ouvir, debater e me foi questionado porque eu faço parte do Conselho Estadual de Turismo e porque naquele momento eu não fiz nenhuma referência, porque não é pertinente para mim como parlamentar levantar esse assunto no Conselho, pelo contrário, é para que eu levante agora como presidente da Comissão de Turismo e no momento em que o projeto chegue aqui na casa. Então, eu queria pedir aos senhores que a hora é essa, o momento é esse, o momento de cada um dos senhores lutarem e discutirem e debaterem para melhorar e aperfeiçoar essa lei de turismo é agora, porque depois que for para o plenário e as emendas que não vierem a beneficiá-los vai passar e não vamos poder fazer mais nada. A primeira oradora escrita é a senhora Miriam, por favor. Boa tarde a todos e todas. A gente vem debatendo, meu nome é Miriam Rodrigues e hoje estou presidente da Instância de Governança Regional de Turismo da Baixada Verde e presidente do Fórum Estadual e secretário e dirigente de Turismo do Rio de Janeiro. E a gente vem desde 2018 debatendo com a Comissão de Turismo essa questão da efetiva participação dessas instâncias de governança regional e outros entes que representem o coletivo de municípios do Estado do Rio de Janeiro. A gente conhece o Conselho Estadual, a gente tem uma atuação na área de turismo já há uns 40 anos como representante de classe empresarial de turismo e a gente percebeu que o esforço que foi feito, que foi empreendido pela própria Setur em relação... Eu estou de costa para você, não é? Então, todo o esforço que foi empreendido para organização, hoje sou dirigente municipal, e todo o esforço que foi empreendido para que os municípios se organizassem em instâncias de governança regional, tivessem estruturas administrativas funcionando, orçamento, tudo o que o Programa Nacional, o Programa de Regionalização do Turismo exige para que os municípios estejam no mapa do turismo e assim possam receber recursos do governo federal, o caso de projetos, transferências, enfim, emendas, e a gente percebeu que a gente não tinha o espaço onde a gente dialogaria para cima. Nós somos vários municípios e a gente ali na nossa região, a gente se conhece, troca informação, as nossas reuniões são mensais, itinerantes, atas, a gente usa todos os meios possíveis de comunicação na pandemia, ninguém deixou de se reunir por causa de pandemia, fizemos as reuniões todas necessárias, tudo publicado em diário oficial, enfim, a gente cumpre todo o rito do governo, que o governo federal exige, que a própria Secretaria do Turismo do Estado empenhe um grande esforço. E aí a gente passou a pleitear, a partir desse momento que o governo federal passou a exigir, de fato, que as instâncias de governança funcionassem, os municípios estivessem organizados, o espaço dentro do Conselho Estadual de Turismo para que a gente pudesse trazer para o governo do Estado as demandas das 12 regiões que contemplam os 92 municípios do Estado. Inicialmente, nós fomos praticamente expulsos. A gente ouviu o sinal, vocês vão inchar o conselho, vocês vão inchar o conselho, só que a gente participa das reuniões de conselho, enquanto instância de governança nós somos ouvintes, convidados, a gente não tem direito a voto. Aliás, o conselho não vota, proposta nenhuma. A gente não tem ainda essa dinâmica de reunião de conselho como a gente tem nos conselhos municipais. Um rito que o conselheiro tem direito a voz e voto, ele tem que ser garantido a sua palavra, que uma ata tenha que ser disponibilizada para que seja aprovada, se tiver que fazer alguma alteração que se faça e se publique em diário oficial, porque é um documento que registra um documento. E o governo federal exige isso dos municípios. E a gente está, nesse momento, discutindo o sistema. A gente viu que nós tivemos várias emendas para incluir várias secretarias de Estado. A gente tem aqui no texto que a setura é o órgão central do turismo, mas a política é descentralizada, e eu acho que no sistema várias secretarias de Estado precisam estar colocadas aqui, porque a gente é transversal, a gente precisa do ambiente, do esporte, da cultura, do planejamento, da Secretaria de Fazenda do Estado, enfim, de vários setores do Estado para definir onde você investiu os recursos, o que é melhor, onde a gente pode racionalizar o que a gente tem, enfim. E existe uma outra parte aqui desse texto que ele fala de poderão participar, no artigo 10, ele fala no parágrafo único, poderão ainda integrar o sistema, os fóruns, fóruns, secretários, dirigentes municipais de turismo, os órgãos municipais de turismo, fóruns de conselhos, instâncias de governança regional. A nossa defesa é que dentro desse sistema a existência de governança regional façam parte. A construção dessa política de desenvolvimento econômico e social não vai se concretizar se a gente não ouvir todos os atores que representam o nosso Estado e o FESTE, que no primeiro Conselho Estadual de Turismo, ele já estava lá como membro do Conselho, é um órgão que tem 22 anos de fundação e hoje eu estou aqui presidindo com o grande desafio de fazer com que todos os municípios atendam todos os requisitos do governo federal e é isso, o nosso pleito é que nós somos parte dessa história, nós não somos só os parceiros, porque na hora de fazer a coisa acontecer de fato, dentro das cidades onde todos os atores que operam o trecho de turismo, a gestão municipal que está dentro das IGRs, elas precisam atuar fortemente, senão a gente não tem uma cidade que possa receber nenhum dos visitantes, dos turistas, os guias não podem levar e nosso esforço é esse, deputado, que a gente possa olhar para o Estado do Rio de Janeiro integralmente e não só uma parte do Estado do Rio de Janeiro que é o que a gente tem presenciado e a senhora também. Obrigada. Miria, a fala da Miria é um exemplo claro do que aconteceu. Quando foi apresentado em agosto do ano passado, o setor que ela representa estava incluído. Quando veio a proposta e chegou aqui na LERJ, chegou com poderá. Mas quem vai dizer que poderá ou não? Não veio discriminado. Então, na realidade, você é um dos exemplos do que foi apresentado e que, quando chegou, chegou diferenciado. Certo? O próximo orador escrito é o senhor Paulo Henrique. Senhor advogado, Paulo Henrique. Obrigado. Boa tarde. Alguém deseja se inscrever para fazer o uso da palavra? Mais alguém? Pode falar. Posso falar? Pode. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos os presentes. Falo em nome aqui da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que é uma entidade que representa hotelaria em nosso Estado. e, por conta disso, queria parabenizar Vossa Excelência pela sensibilidade de ter marcado essa audiência pública. Nós fazemos aí um acompanhamento dos projetos, das leis que tratam do setor e a gente sempre pugna que o Parlamento, junto com a sociedade civil, ou os representantes do setor em geral, opinem para que a gente chegue a um texto para que o Rio de Janeiro seja sempre vanguarda no turismo. Nunca é demais frisar que nós vivemos no Estado do Rio de Janeiro e que temos a cidade que é a capital do turismo no Brasil, onde nós estamos localizados, que é a cidade do Rio de Janeiro. E temos também um Estado com várias regiões turísticas com potencial gigante e que, certamente, com uma política de turismo bem definida, programada e, principalmente, deputada, como a gente viu aqui nas emendas que nós estamos aqui debatendo, com fundos e recursos próprios, certamente o turismo será cada vez mais uma mola de desenvolvimento socioeconômico gerador de empregos e tributos tão necessários para que a sociedade desenvolva como merece. Não é demais frisar que o nosso Estado é um Estado com grande capacidade e vocação turística, a cidade conhecida mundialmente como Cidade Maravilhosa e, possivelmente, seja um dos lugares mais visitados do nosso país. Mas a bem da verdade é que, quando o projeto originalmente foi apresentado, não tinha nenhuma verba, nenhum fundo, nada contemplando a atividade turística. E, por certo, como toda política de governo, a gente precisa ter verba. A gente precisa ter verba para promoção, verba para desenvolvimento, verba para estudo, verba para capacitação profissional das pessoas, verba para ensinar e promover a importância do turismo na sociedade. Você vê em alguns destinos no exterior que isso é muito arraigado, quer dizer, o turismo certamente é a mola mais importante para o desenvolvimento não só do trade, das pessoas que vivem diretamente disso, mas da sociedade como um todo. Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitando que o Câmara está com a camisa do Flamengo e ontem, depois de muitos, depois dessa questão da pandemia, eu voltei ao Maracanã. Estava contando para ele aqui que ontem foi um dia da alegria rubro-negra no Maracanã. E eu tive a experiência muito interessante de chegar um pouco mais cedo, contando que também é muito cansativo, eu saí da cidade, fui para casa, moro na Zona Sul, voltei para o Maracanã para tomar uma cerveja e uns amigos fizeram um churrasco ali perto do clube militar. E aí você vê ali na General Canabarro uma quantidade enorme de carrinhos, uma economia voltada para o jogo maravilhosa, o que gera o entorno do Maracanã para a cidade que, de certa forma, o esporte está intimamente ligado ao turismo também, ao turismo esportivo. E mais, nós ficamos esperando uns amigos que vieram de Mato Grosso e me contaram que gastaram 12 mil reais era o avô, um dos filhos dele é flamenguista e o neto é botafoguense, hoje ele vai no Engenão. Eu falei, hoje vai ser mais difícil, tem que fazer 3x0. Mas ontem o filho dele saiu feliz, mas enfim, um jogo no Maracanã com 80 mil pessoas e trazendo, eu vi pessoalmente quatro pessoas vindo de outro estado, se hospedando em hotéis, andando de táxi, comendo no Cervantes depois, comendo galeto lá, o galeto sátis, quer dizer, usufruindo a cidade. Então, esse planejamento, essa política que vossa excelência está aqui muito acertadamente debatendo, por certo, alavancará muito a nossa cidade e o nosso estado. E eu queria deixar, por fim, só registrado, que é de suma importância que, independente dessas questões que foram ditas, que o executivo, junto com um projeto desse, tenha efetivamente verbas para que o Rio se divulgue. Então, em feiras internacionais, iluminação, placas turísticas, guias, capacitação, enfim, sem uma verba própria e tratando o turismo como tem que ser tratado, como grande indústria do nosso estado, a gente não vai avançar muito. Então, eu queria parabenizar a vossa excelência, primeiro, por ter designado essa audiência pública de tema tão relevante. Conte sempre com a hotelaria para todo e qualquer debate, inclusive aqui, já extrapolando um pouco aqui minha competência, em nome dos hotéis, se quiser levar esse debate também para o interior, para a cidade do interior, eu acho que a hotelaria pode conseguir os espaços nos hotéis associados da nossa entidade. E termino, parabenizando sinceramente a vossa excelência por ter designado essa audiência tão importante para o nosso estado. Muito obrigado. Obrigado, senhor, também pela participação, que eu acho de suma importância. Repito mais uma vez, a audiência pública é justamente essa finalidade, debatermos ideias, pensamentos, o parlamentar, não só eu, mas como os que me acompanham também na comissão. nós não somos o dono da verdade. Eu acho que mais do que ninguém que vive, vivencia 24 horas o turismo, que pode chegar aqui e agregar, ampliar, melhorar, aperfeiçoar, e por isso, essa é a intenção da audiência pública, que em conjunto possamos melhorar essa lei. O senhor falou uma coisa que é, eu acho muito importante, ter um fundo destinado para o turismo. e na nossa participação no conselho, porque uma das emendas é justamente essa, quando foi citado a parte de ter um fundo destinado ao turismo, mais uma vez, ouvimos que, infelizmente, o Estado se encontra impossibilitado de ter esse fundo, porque o Estado está passando por regime de recuperação fiscal. Mas, eu não concordo, porque mesmo o Estado estando em regime de recuperação fiscal, foi criado o Fundo Estadual de Fomento à Operação Segurança Presente e foi criado também o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, Fundo Pro Esporte. Ou seja, precisamos debater aqui também o que é importante ou não, se é só a segurança, se é só o esporte, ou também precisamos levantar o turismo, como eu repito mais uma vez, para o patamar que é dele de direito. Então, acho que é essa a intenção desse debate. então, não adianta falar que o Estado está passando por regime de recuperação fiscal se para outros itens não está. É um tema muito sério e agora eu queria convidar também, justamente para estar aqui acompanhando ao meu lado, o doutor Paulo, que está representando o secretário de Turismo do Estado, Sávio Neves, que o senhor chegou, mas o senhor já pôde pegar e acompanhar um pouquinho aqui dos nossos assuntos. além da fala, além do discurso também, se alguém quiser fazer alguma pergunta destinada ao senhor Paulo também, que está aqui representando ao Poder Executivo, quem realmente enviou e mandou aqui a lei para esta casa. passo a palavra agora ao senhor Nune, é Nune? Nune. Ele é guia de turismo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Eu sou guia de turismo, meu nome é Rune, também sou representante dos alunos do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior e estou aqui muito feliz em estar nessa reunião hoje, mas uma coisa me espanta, que eu fico muito assustado quando eu fico sabendo, conforme o doutor aqui falou, das 100 cidades globais, o Rio, em termos de turismo, o Rio está na 99ª posição. Para quem ama essa cidade, para quem ama esse Estado, saber que estamos tão longe na classificação global de turismo é assustador. mas eu vou também falar um pouco assim, graças a Deus que estamos assim se mobilizando, eu estou vendo aqui várias pessoas que estão se empenhadas para fazer que o turismo volte a ser uma mola propulsora da economia, não só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é um exemplo nacional, é a porta da cultura do Brasil e a porta do Brasil para o mundo, por se você vai em qualquer lugar do mundo, você sabe que o Rio de Janeiro é a cidade mais comentada. Mas outra coisa, agora eu vou falar uma coisa da minha classe, que eu sou guia de turismo. Temos aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, não temos agora, doutora deputada Alana, um sindicato, mas temos ali a Guia representada, temos a AGT, são entidades que lutam pelo guia de turismo, que querem ver o guia de turismo trabalhando. Aqui no capítulo 2, ele fala assim, capítulo 2, parágrafo 6, estimular os municípios a planejar, ordenar, gerir, monitorar e divulgar experiências turísticas de forma sustentável e segura de modo individual em parceria com outros municípios. Isso é muito importante, uma vez que agora está tendo uma certa moda de uma certa instituição de ensino privada que, por meio de curso online, distribui o cadastro regional RJ para moradores de outros estados virem guiar no Rio de Janeiro, tirando o trabalho dos guias que moram, respiram nossa cidade, que amam nossa cidade. Isso deve ser muito bem observado. Outra coisa também que eu fico, por conta disso, eu fico assim meio chateado porque que nossa cidade, eu não falo de uma obrigatoriedade do guia de turismo para um casal que vende carro, mas em qualquer tipo de excursão, um ônibus com 60, 46 pessoas vem e o motorista é o guia de turismo e não passa nada, nenhuma informação, não passa a história da cidade, não faz o turista sair da cidade com alguma história para contar da sua cidade, fazendo assim um boca a boca. E é uma profissão regulamentada por lei federal. E, diante disso tudo, eu clamo a senhora deputada Alana e todos aqui que estejam para fazer uma reflexão, duas reflexões, por que o Rio de Janeiro não fazemos o projeto Rio Top 10, tirada a 99ª posição, o turismo sustenta até alguns países, é PIB de alguns países, por que que não podemos ter o turismo como uma fonte principal de arrecadação? Isso é fácil de ter, o Rio de Janeiro tem praias, tem monumentos históricos, temos histórias, temos montanhas, temos museus, temos atrativos naturais, temos, por incrível que eu fazia, temos história militar, história de guerra, temos tudo aqui e a gente não está sabendo explorar. Graças a Deus, eu estou muito feliz de estar em uma comissão que está debatendo o turismo da sua forma mais plena, mas, às vezes, a gente precisa de um profissional lá da ponta como guia de turismo, entidades como o Ligua, como a GT, que chegue aqui, que seja ouvida pra quê? Pra passar suas experiências. Eu vivo, eu guio toda semana 120 pessoas, 40 sábados, 60 domingos, e essas pessoas vêm aqui, poxa, eu via na televisão que o Rio de Janeiro é violento, é perigoso, mas, pô, eu estou me sentindo tão seguro em cada esquina, eu vejo um policial. Eu falo, claro, vocês estão com guia de turismo, tira essa mística do Rio de Janeiro, isso é uma cidade perigosa. O Rio de Janeiro era uma cidade arriscada. O que é perigoso e arriscado tem uma diferença grande. O perigoso é você saltar de um avião sem paraquedas, é perigoso que vai morrer, mas é arriscado saltar de um avião com paraquedas, porque está arriscado abrir ou não. A senhora Pequedê sabe disso, então é dessa maneira que eu estou querendo que todos aqui tenham uma reflexão, bota-se no coração, fazer o Rio ser um top 10 do turismo. Isso não é para hoje ou para amanhã, mas pelo menos ter essa vontade. Outra reflexão, fazer o guia de turismo, a excursão, quer vir no Rio de Janeiro? Quero. Você quer trazer seu ônibus no Rio de Janeiro? Quero. Muito bem-vindo, mas eu quero que você tenha um guia de turismo morador do Rio de Janeiro. vai ser assim, porque ele vai te acompanhar, ele vai ser o seu anfitrião, igual você chegar em uma casa, você não pode ir em uma casa sem ter um anfitrião, a porta lá, a entrada, dormir. Não é a mesma experiência se você for recebida com um anfitrião. Então, isso não adianta ser por palavra, tem que ser por meios legais, porque a senhora sabe que com a facilidade de economia, todo mundo não quer contratar um guia que custa sabe quanto? 5, 6, 7 reais por passageiro de ônibus. É uma lata de refrigerante e uma experiência bem melhor que a gente pode ter. Então, eu clamo para a senhora, deputada Alana, que coloque o guia de turismo como um ator principal aqui no turismo do Rio de Janeiro. Não como uma palavra prestador de serviço, botar o guia de turismo como o morador do Rio de Janeiro, guia de turismo, nessa lei aqui, para poder fomentar o turismo de maneira sustentável, conforme também está nesse documento, e regionalizar o trabalho conforme está nesse documento. Muito obrigado a todos e uma boa audiência. Obrigado. Nune, queria deixar bem claro para você que, desde que eu assumi a comissão de turismo em 2021, foi uma pauta muito levantada aqui na comissão. Foi aqui na casa que incluiu o guia de turismo no piso do teto salarial do Estado. Foi aqui na comissão que conseguimos debater para incluir o guia de turismo no Supere RJ, no momento tão sensível da pandemia que vivenciamos. Então, assim, quero dizer que vocês aqui são lembrados, sim, mas que é bom ouvir de vocês a necessidade, o que vocês pretendem, e é justo vocês quererem estar em um lugar de excelência porque vocês são muito importantes para o turismo no nosso Estado. Então, assim, está tudo anotado aqui, o Fábio está captando aqui comigo, e pode ter certeza que vamos ver o que podemos fazer de melhor para vocês, tá? Passa a palavra agora para o senhor Edson Almeida, que é presidente da IGR da Serra Verde Imperial. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada Alana, deputada, cumprimento aos demais parceiros aqui do trade. Então, deputada, aquilo que a gente conversava naquela data que não teve audiência, que a gente acabou almoçando, é o que é preciso ser perceptivo na hora de falar da lei é que nós já passamos da fase que o Estado da Guanabara existia e ele era representado e o interior era o interior. Hoje a gente tem um Estado do Rio de Janeiro que contempla a capital e que contempla os outros 91 municípios. então, um interior forte resolve muitos problemas da capital. Então, o que a gente precisa garantir na lei é a voz desse interior. Quando a Miriam fala ali da IGR, ela representa lá uma dezena de municípios, o Marco Navega representa mais 10, eu represento 5. Se juntar a nossa IGR com a IGR da Costa do Sol, a gente só perde em categoria A e B para a capital. Então, como que a gente não pode ter voz e ter assento no Conselho Estadual se a maior parte da categorização do Ministério do Turismo está na Costa do Sol ou está na Serra Verde? E aí a gente nunca vai ter como sentar numa mesa para poder ter discutir política pública, discutir políticas estruturantes, política de governo. Como que a gente vai participar? A gente chega, senta na linha de trás, como a Mira reclamou lá, e aí tudo é discutido, você não tem poder de voz, você não pode levantar, a tua pauta não é votada, enfim, então você acaba tendo 91 municípios coadjuvantes de um município só. A gente não tem nada contra o Rio de Janeiro ou o Conselho, mas o Rio de Janeiro tem que ter o Conselho do Rio de Janeiro. É muito bacana ver o BPTUR, mas o BPTUR do Rio de Janeiro não resolve o meu problema em Friburgo, não resolve o problema do Navega e Macaé, mas resolve o problema da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer que nesta comissão vocês sempre terão voz, tá? Não, sim. Então o que a gente precisa garantir aqui, o verbo lá, que a inflexão mudou aqui de fará parte para poderão fazer parte, é o que a gente precisa. A gente já luta nisso há mais de 30 anos e a gente não quer nada demais, a gente quer fazer parte. O governo federal instituiu o programa de regionalização. Aí exigiu lá que se criasse um CNPJ, que a gente tivesse uma instância de governança, que todos os municípios da instância tiveram lá para poder fazer parte do mapa do turismo. Tinha que ter o seu conselho atuante, tinha que ter uma verba destinada lá no PPA, na LDO, alguma do município. Isso tudo gera um custo. Quem mantém hoje o CNPJ da Costa do Sol são as entidades privadas, e do Serra Verde também. Quando chega lá o pedido do Ministério, o que foi desenvolvido pela IGR? Quem vai colocar são os membros da IGR, dizendo, a política foi feita assim, 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 mas quem é que paga a minha viagem, quem é que paga a viagem de todo mundo para poder fazer política pública se a gente não tem a verba direcionada pelo Ministério do Turismo quando criou a regionalização, que falou, tem que ter um CNPJ. Vocês conhecem algum CNPJ que não tem encargo? Então, se uma lei que você cria uma despesa, você tem que criar uma receita para que você possa manter aquilo ali funcionando. Hoje, as exércidas, elas se mantêm por convencimento das prefeituras em contribuir voluntariamente para que elas existam e pelos convenções do Birol e outras entidades que contribuem para que esse CNPJ tenha um contador, tenha certidão e tenha tudo que o Ministério do Turismo exige. E aí, isso tudo funcionando, por que não ter assento para ter voz nos meus seis municípios? E a gente está falando de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Guapia e Cachoeiras. O Navega vai falar lá de Bússos, de Macaé, enfim, de Cabo Frio, que são protagonistas no turismo do Estado. Se somar com a capital, a gente tem um pool de turismo que a gente aí agrega a capital. O turismo religioso que o nosso amigo Gui aqui muito bem pode seguir, que tem em Cachoeiras de Macacu, que tem em diversos outros municípios. O turismo de saúde, o turismo de aventura, o turismo de esporte. A gente lá na minha região, a gente tem lá a escalada, que são os melhores pontos de escalada a nível Brasil. E como não ter voz para poder falar disso tudo e como não ser protagonista na divisão das verbas. Então, o nosso apelo aqui não é contra a lei, não é contra nenhum deputado. A gente só quer fazer parte. A gente entende que nós somos partes importantes e queremos ser protagonistas na política pública, na política de governo, fazer parte da discussão da LDO, do PPA e da LOA, do Estado, para que tenham lá várias formas para que nós possamos ter recursos para divulgar o interior. Você quer ver? Nós não temos aí, acho que alguns municípios, não sei se tem outros, a gente luta por sinalização há 30 anos. Como é que o cara... O Twister chega aqui, na porta principal aqui do Rio, como é que ele descobre que tem busos se a gente não tem uma estrada boa e não tem uma sinalização? É isso que faz a nossa vontade de estar no Conselho Estadual para poder pautar esses assuntos. Entende? Então, fica aqui bem claro na audiência, que nem eu, acho que nem eu navego, nem a Miriam, nem um outro de instância, que a gente está aqui para discordar, para criar algum tipo de incômodo ou de qualquer tipo de diferenciação. Simplesmente, a gente quer fazer parte. Então, ali onde está o verbo poderão, tem que estar escrito fará parte de todas as IGRs. Entendeu? E se tiver algum outro, por exemplo, o FESC, Fórum dos Secretários de Turismo do Estado. Como é que o Fórum Secretário não faz parte do Conselho Estadual? Entende? Então, acho que isso é tão claro que acho que, tipo assim, é bacana ter audiência, mas não era para a gente estar discutindo isso, era para a gente já ter passado por isso. O Navega, que está há mais tempo nisso aí, eu acho que a Miriam, a gente milita, todos nós, somos presidente de convencio, de sindicato, de conselho estadual, de conselho municipal, isso tudo, gente, é gratuito. A gente não é funcionário de prefeitura, do governo do Estado ou de nenhuma autarquia. A gente luta aqui hoje, eu estou aqui abrindo mão do meu horário, da minha empresa, o Navega também, é o meu combustível. A gente está aqui representando um trade, mas a gente precisa ser reconhecido. Então, a nossa batalha é por isso, deputado, a gente já conversou e eu só queria que os demais membros aqui da mesa fizessem coro com essa representação de incluir o guia, de incluir lá o pessoal do transporte, a hotelaria, porque eu sou presidente de convencio de Pirô, a gente luta muito pela inclusão da hotelaria, principalmente do interior, que a gente precisa aumentar a ocupação hoteleira e a entrada do Rio de Janeiro pode fazer com que o turista internacional, ele não fique só aqui um ou dois dias, ele pode passar aqui um mês e ele vai ter coisa diferente a cada dia. Então, essa é a nossa batalha, vou deixar o Navega ali e concluir, mas, enfim, a minha fala é só por inclusão e participação efetiva do interior no Conselho Estadual e em todas as políticas estaduais, seja na LERG ou seja no Poder Executivo. Sr. Edson, eu quero agradecer a fala do senhor, mas eu queria deixar uma coisa aqui clara mais uma vez. Essa audiência pública, ela não é para debater nada contra o governo, contra parlamentares, eu acho que é o momento dos senhores e das senhoras realmente se levantarem e lutar por causa própria. independente de quem esteja à frente ou não da comissão, isso aqui é um momento de debate, porque se vocês não falarem, não vai levantar ninguém por vocês. A verdade é essa. O senhor acabou de falar, o senhor só quer participar. Olha o tamanho, daqui a pouco vai ter a fala do Navega, se ele falar exatamente da forma que ele conversa comigo, com a Camila, ele vai estar dando uma aula para os senhores e para as senhoras. E é difícil você não ouvir o que vai ouvir do Navega e não compreender a importância da participação de vocês. Então, isso vai muito além de executivo, do parlamentar, mesmo porque essa aqui é uma comissão e eu vou repetir uma coisa que eu falo, chega a ser cansativa nessa fala. Aqui não tem partido, aqui não tem ideologia, aqui não tem caso de estar ou não, aqui nós queremos resolver uma situação e que todos se sintam prestigiados, contemplados e lutando por aquilo que a pessoa acha que o meu setor faz de direito de participar ou não. O Fábio está me mostrando aqui que já existe, sim, um projeto de lei, o 1433, de 2019, da Comissão de Turismo até na época da gestão do Ebert Resende, que altera a Lei 2100, de 5 de abril de 1993, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo e das outras providências, ou seja, inclui as EGRs aqui. já existe esse projeto. Inclui a EGRs, mas exclui outros que não deveriam também estar excluídas. Até onde eu me lembro, houve uma audiência pública para tratar dessa temática e, assim, só teria uma entidade representando a hotelaria, só teria uma entidade representando o setor de eventos, entendeu? E a gente sabe que há necessidade, em alguns casos, de mais uma entidade. Não, veio na redação da proposta de lei, de autoração, entendeu? Não, então, mas aqui o Fábio trouxe para dizer que já existe em tramitação na casa, é uma coisa que já foi debatida e está paralisada. O próximo orador escrito é o Marcos Navega, ele é presidente da Condetura Costa do Sol. Obrigado, deputada. Obrigado e obrigado duas vezes. Obrigado por me dar a palavra e obrigado por colocar esse tema em evidência para um Estado que é essencialmente turístico e que nunca teve uma lei estadual regrando como a lei nacional criada lá em 2008. Eu queria fazer um breve relato, deputada, com a sua aqui essência, só para mostrar para as pessoas que o mundo está em transformação, nós estamos em mudança. Então, o Ministério do Turismo, ele só nasceu em 2003. De 2003 para trás, nós tínhamos a Embratur, da Camila, que era a nossa representante do turismo brasileiro para o país inteiro e para o mundo. Só isso existia, a Embratur. Tivemos um período de Ministério de Indústria, Comércio e Turismo, pequeno, e depois, em 2003, foi implantado realmente o Ministério do Turismo. em 2008, deputada, cinco anos depois, foi promulgado o nosso marco legal, que é a Lei Geral do Turismo, 11, 771, 2008. Também foi em 2008, deputada, que nós criamos, na Costa do Sol, o Conselho Regional de Turismo, atendendo ao pedido do Ministério do Programa de Regionalização do Turismo. Então, nada é por acaso, o turismo está em mudança. Não é o que era dez anos atrás, não é nada hoje, hoje é tudo diferente. E aí, fazendo um apêndicezinho em relação ao Conselho Estadual de Turismo, ele nasceu por força de decreto em 88, força de decreto. Ele nasceu por força de lei em 93, e depois ele teve um outro decreto em 2003, exatamente na época da criação do Ministério, um outro decreto que não revogou a lei, decreto não revoga a lei, quem faz lei é essa casa. Um decreto é um pedido de um governador que tem força de lei até que seja criada uma lei revogando. Então, é o nosso caso, em relação ao Conselho Estadual, eu também faço parte do que o Pia acabou de falar, do que a Miriam falou, das discussões da própria Comissão de Turismo, que a senhora está presidente, mas a gente participa desde 2008, dessa comissão. Então, a gente tem que fazer vós lembrar do Elbert, e realmente ele teve um papel muito interessante na comissão. Dando prosseguimento, deputada, e aí eu preciso, me desculpe a todos, fazer menção ao Otávio Leite, que era o nosso secretário em 2019. O Otávio me convidou para a gente fazer parte de uma reunião do Programa de Regionalização do Turismo em Brasília, e eu fui representando a Costa do Sol. E lá, deputada, nós tivemos o conhecimento do Programa Nacional do Turismo, do que as políticas públicas nacionais estavam fazendo em outros estados. 2019, em 2020, isso foi no final do ano de 2019, em 2020, deputada, nós tivemos, infelizmente, a pandemia. Parou o turismo no mundo inteiro, não parou aqui no Rio, no mundo inteiro, 2020 e 2021. Olha o que aconteceu, deputada, como que a gente tem que estar alinhado com uma política pública nacional. As IGRs, que estavam 100% legalizadas, elas tiveram força para solicitar recursos do Fungetur, que, volta a falar, o Otávio Leite, ele também foi relator agora da modernização do Fungetur, maravilhoso, fez um trabalho espetacular. E aí, deputada, nós tivemos em Minas Gerais, nós temos no Rio de Janeiro 12 regiões turísticas, em Minas Gerais tem 44. As 44 regiões turísticas de Minas estão formalizadas. A do Rio só tinha o Condutur da Costa do Sol e agora a Serra Verde Imperial no final do ano passado. Então, o que Minas conseguiu com isso? Em 2020 e 2021, quase 600 milhões de reais que foram emprestados para a atividade empresarial do turismo no Estado inteiro. Sabe quanto veio para o Rio de Janeiro, deputada? 27 milhões. Então, a gente começa a olhar, vê o quê? Existe um cenário nacional que poderia estar ajudando todos os Estados que são turísticos, principalmente esse Estado aqui. E aí, eu vou fazer um pequeno relato do que é que a gente fala A, B, C, D, E, que diabo é isso? É a categorização dos municípios. E o nosso Estado, deputado, ele é um dos Estados mais fortes do país. Primeiro, a gente tem apenas 92 municípios, dos quais, 83 têm uma categorização. A, B, C, D e E. O que leva em consideração o município para ser categorizado? A quantidade de estabelecimento de hospedagem. Esses estabelecimentos, eles têm que ter o cadastro, que é o cadastro de turismo, os hotéis. Se eles têm, eles passam a ser medidos pela quantidade de empregos gerados nesse CNPJ, nesses. Então, o nosso Estado, em relação à força econômica do turismo, nós somos muito bem representados no sistema nacional. Temos muito mais, e aí a BIH pode até me ajudar nisso, a gente tem muito mais empreendedores do que aqueles que estão no cadastro. Mas por quê? Porque nunca teve uma força dizendo para esse empreendedor que se ele regulamentar o empreendimento dele, o Estado do Rio ganha força nas discussões nacionais. Considerando o mapa do turismo que foi editado agora, em 2022, ele não teve grandes transformações, deputado. Mas ele é o número real do que a gente tem no país. No Estado do Rio, nós não temos ainda um órgão, um organismo que traduza a evolução dos negócios do turismo. Então, o que aconteceu? Em 2022, agora, em março desse ano, nós tivemos a atualização do mapa. Pelo mapa atual, deputada, o Estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 40% dos turistas internacionais. nacionais. Isso é um dado que a gente tinha que estar gritando em Brasília, em outros lugares. Por quê? Não dá para a gente assistir o nosso galeão morrendo sendo que ele é a porta de entrada do turista internacional nesse país. Então, a gente precisa, através de uma lei estadual, dessa regulação que é proposta atualmente, a gente mudar realmente o que a gente quer para o turismo do futuro. Segundo, deputada, dentro da categorização são cinco itens que são avaliados. E isso é lei. Então, não é o Navega, não é o Edson Almeida, não é a Miriam. Isso é lei. A gente pode falar de tudo, mas não de um dado real. Se a gente tem esses dados reais, quantidade de estabelecimentos com cadastro. É de hospedagem. Sempre lembrando, a gente tem que sempre fazer valer isso, deputada, que turismo sem hospedagem de uma noite não é turismo. Então, se a gente está fazendo um evento na nossa cidade, Rio de Janeiro, Niterói, não interessa onde, se você recebeu mil pessoas, foram lá, passaram o dia e foram embora, é uma excursão, é bem-vindo, mas não é turismo. Então, a gente tem que ter hospedagem. E a forma de você medir se você está subindo ou crescendo dentro da atividade do turismo é o aumento da quantidade de hospedagem ou a diminuição do uso dessas hospedagens. Quantidade de empregos, quantidade estimada de visitantes domésticos e internacionais. É onde o Rio de Janeiro desponta, no cenário nacional. E, finalmente, olha que dado interessante, deputada, a arrecadação de impostos federais nestes meios de hospedagem. Então, a gente tem, assim, um dado concreto, por quê? Quem fornece esse dado não é o presidente da República, não é o governador do Estado e nem o prefeito. Quem fornece esses dados são os órgãos de controles federais. A Polícia Federal, a Secretaria da Fazenda Nacional, são dados reais. Secretaria de Emprego e Renda, e a gente tem todos esses resultados. Agora, deputada, voltando agora ao nosso tema hoje, que é a nossa audiência. Mais uma vez, agradecer à senhora pela vontade, disposição de discutir. Parabéns, a gente está em um recesso parlamentar e a senhora está aqui trabalhando, convidando os parceiros para estarem com a gente. A gente trabalha o ano inteiro e a gente elogia nessa disposição da senhora. Mas vamos nessa lei que a gente está discutindo hoje. Ela foi encaminhada pelo governador, que eu também faço vênia. O governador foi muito feliz em encaminhar um projeto de lei para o Estado que não tem um. Então, ele está partindo de uma boa premissa. Mas tem aqui um artigo 21, olha o que o Biá falou, o Amíria falou e a senhora vai analisar. Nesse artigo 21, olha o que está escrito. as instâncias de governança regional são responsáveis pelo apor a CETUR e a TURIS-Rio na articulação de ações, no levantamento das necessidades locais e regionais, bem como na promoção do turismo regional de acordo com os objetivos desta lei e atendendo as diretrizes federais. Parágrafo único, as IGRs deverão manter os órgãos estaduais de turismo informados e atualizados sobre a sua composição, planejamento, ações e iniciativas de desenvolvimento regional. Ótimo. É o nosso sonho, não é, Biá? A gente ter, fazer isso tudo. Agora, fazer a custa só da mão de meia dúzia de pessoas é meio difícil. Então, quando a senhora falou de um fundo e etc., a gente quer participar dessa discussão porque as IGRs não existem porque eu quero, porque o Biá quer, porque existe isso dentro do plano nacional. e se está no plano nacional, deputada, nós temos quatro instâncias de turismo oficial. Não podemos brincar com isso, né? Qual é a maior instância de turismo no município do Rio de Janeiro? É o Conselho Municipal de Turismo. Qual é a segunda maior instância de turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro? É o Conselho Metropolitano, que é Rio e Niterói. Qual é o terceiro? É o Conselho Estadual de Turismo. E o maior é o Conselho Nacional. O que a gente está falando, deputada, não é querendo trazer um problema, muito pelo contrário, a gente só traz soluções, mas a gente quer ser visto como uma instância de direito de fato. Porque o que o Biá falou é uma realidade, deputada. Ninguém tira um CNPJ para brincar de clubinho, não. Tem um custo. Esse custo está sendo observado pelo presidente da instância no primeiro momento, e agora, com muito... Olha, são desde 2019. Para 2022 são três anos. A gente está caminhando na Costa do Sol para ter o apoio financeiro dos municípios. E vai evoluir. Mas a gente precisa, deputada, que nessa lei estadual preveja-se um apoio financeiro também para as IGRs. Se a gente está sendo convidado pela Setúr Turigio para participar de todo o cenário da transformação que acontece no interior e na capital, a gente precisa desse apoio financeiro. E, para finalizar, o artigo 22, que é a sequência do 21, a Setúr promoverá a certificação das instâncias de governança regional conforme critérios a serem definidos por portaria. Deputada, se a senhora olhar com carinho a Lei Geral do Turismo, quem cria as instâncias de governança é o Ministério do Turismo. a competência do Ministério, claro, com a anuência da Secretaria de Estado, de qualquer estado da federação, não é só do Rio de Janeiro, não. E o parágrafo único, a Setúr poderá revogar a certificação da instância de governança regional que não atender as diretrizes da regionalização do turismo no Estado e as orientações e solicitações da Setúr de Turismo em consonância com essa lei. Deputada, a senhora conhece, que eu já mostrei para a senhora, quando uma instância tem um CNPJ, uma diretoria, um estatuto aprovado e registrado, a gente recebe uma certidão do Ministério. A gente não passa a ser reconhecido, claro, a gente é parceiro do Estado, da Secretaria, da Turis Rio e dos outros órgãos do Estado, mas quem nos dá o direito de existir é o Ministério através de uma certidão que é um instrumento público, qualquer um daqui da sala pode entrar lá no mapa do turismo e tirar uma certidão da Costa do Sol e atualmente da Serra Verde Imperial e no futuro, se Deus quiser, de todas as regiões do Estado do Rio. Nós precisamos disso. E dizer para a senhora, deputada, que nós estamos aqui, como a senhora foi muito clara na abertura da reunião, que nós estamos aqui para ajudar. O que a gente pede é que se você está se movimentando, o Estado para a gente é do tamanho de um elefante. Nós somos ali uma formiguinha. então o Estado quando se movimenta ele tem que pelo menos juntar as várias formiguinhas e trocar ideia. Essa é a nossa premissa, é a nossa vontade de estar aqui. Eu poderia estar na minha empresa agora, junto com a minha família, mas estou aqui. Até pós-gripe, quer dizer, tem o maior prazer. Eu faço isso desde 2008 e nunca fiz isso por interesses exclusos, individualistas, muito pelo contrário, interesse sempre comunitário. desejo sucesso à reunião aí, está bom, deputada? Obrigada, Navega. Queria dizer para vocês que, mais uma vez, foi dito aqui sobre o fundo. O fundo, ele não faz, ele não obriga que o governo tenha que pôr recursos. Porém, ele facilita a receber transferências tanto da União como de agentes privados também ajudando o turismo. Então, assim, precisa ter um olhar diferenciado em relação ao fundo, porque, como foi dito, não obriga o governo a colocar recursos, mas também não pode impedir que venha a ajuda de outras, de outras entidades da União. Então, assim, é um assunto, doutor, que a gente precisa realmente sentar, debater. Foi feita a emenda tanto por mim quanto por outros parlamentares. Não adianta, repito mais uma vez, dizer que não tem condição de criar um fundo, porque foram criados outros. Então, que tenhamos esse olhar especial, essa atenção, esse zelo para esse fundo do turismo. A próxima pessoa inscrita é a Thaisa Serqueira, ela é turismóloga e ela também representa o deputado Eurico Júnior. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Presidenta Alana. Eu sou Thaisa, sou assessora do deputado Eurico Júnior, também é membro da Comissão de Turismo. Infelizmente, ele não pôde estar presente, mas eu vim representando com muito orgulho vários rostos conhecidos aqui de várias outras audiências públicas. Eu estava aqui na audiência pública que a Miriam falou de 2019, a gente debatendo sobre o Conselho Estadual do Turismo com o Marco Navega, nossos amigos, o Hamilton, da Comissão de Turismo da OAB. E eu não vou falar aqui nada diferente do que a gente já vem falando há muito tempo e que vai corroborar com o que a Miriam falou, com o que o Navega falou. Parece que a gente vai na contramão do Plano Nacional de Turismo, porque a descentralização que a gente prevê, que está baseada na questão da regionalização, para que garanta que municípios pequenos, que sozinhos, não tivessem condições de despontar num cenário nacional, regionalizados, eles teriam essa condição. A gente maximiza os pontos positivos dos nossos municípios dentro da regionalização. E aí, quando a gente tira as IGRs desse sistema, a gente centraliza novamente. É uma lógica muito fácil de perceber. O Navega leu aqui o artigo 21, que, teoricamente, é bem bonito, é tudo o que a IGR quer, mas, no artigo 11, você coloca a IGR como coadjuvante, como, talvez, subordinada no papel só de passar a informação. E aí, como é que a gente vai ter uma gestão da sociedade civil em parceria com as nossas regiões turísticas? Eu falo aqui pela Baixada Verde, eu sou do Duque de Caxias, eu participei da construção do plano de desenvolvimento da região turística Baixada Verde, eu sou ruralina, eu fiz rural lá, a gente tem o observatório da Rural, de turismo e lazer. da região Baixada Verde, eu estou aqui representando um deputado do interior, que é da região turística do Vale do Café, Patidó Férez, Miguel, Vassouras, e a gente quer um interior forte, a gente quer uma Baixada forte, a gente quer a região serrana forte, a região dos lagos forte, a gente quer todo mundo forte, mas a gente precisa colocar essas instâncias para trabalharem como protagonistas, que são. a gente está centralizando na Secretaria de Turismo, na Turis Rio, no Conselho Estadual de Turismo, mas quem está lá na ponta mesmo, que conhece a realidade, que conhece o trade, que conhece a comunidade, quem está lá na ponta são as instâncias, não tem o que dizer. A gente que trabalha dentro dessa questão acadêmica, a gente vê a importância das instâncias de governança. Então, a gente está indo na contramão do que o Plano Nacional de Turismo fala. Então, a gente já está queimando na largada. Já é uma lei que vai deixar engessado para que esse desenvolvimento turístico, a gente quer de forma sustentável, de forma que trabalhe, patrimônio cultural, que é importante na nossa cidade, principalmente no nosso estado, principalmente no nosso interior. A gente quer um interior forte. Então, o interior forte é município forte, é região turística forte. Então, é só para corroborar mesmo com o que o Navega falou, com a Miriam falou. A gente precisa colocar as instâncias realmente como protagonistas dessa gestão descentralizada e importante para que o nosso turismo seja um turismo forte. É isso. Obrigada, Thais, pelas palavras. Então, em relação ao fundo, ao fundo estadual. O fundo, ele não é criado zerado. Quando você cria um fundo, a gente faz o fundo municipal, a gente não pode ter o fundo zerado. O município, no caso do fundo municipal, ele precisa aportar algum recurso para o fundo. Normalmente, os fundos são usados, os recursos do fundo, são usados como contrapartida para algumas emendas, para alguns projetos, para complementar aquele valor global. Da mesma forma, o governo do Estado também precisa compor o fundo com recurso próprio, que pode ser uma parcela da arrecadação dos estabelecimentos ligados ao setor de turismo. Devolver para o turismo aquele dinheiro que é recolhido, que vem para os cofres. Quer dizer, a gente não vai tirar o dinheiro lá de uma outra política pública. A gente traz para a política pública de turismo um recurso que esse turismo gera para o Estado. Da mesma forma que os municípios. A gente está falando muito do plano de regionalização do turismo nacional. E é quando ele fala que os municípios precisam ter orçamento próprio, dotação orçamentária própria. A gente começa sem dinheiro nenhum, mas a gente tem que aportar alguma coisa no fundo. Da mesma forma, o governo do Estado. E a gente está falando hoje da questão da recuperação fiscal, mas a gente, passando esse período de recuperação fiscal, a gente pode voltar a uma normalidade. Então, colocar um percentual dos valores arrecadados, aí precisa-se fazer um trabalho com a Secretaria de Fazenda do Estado. Vamos supor que a gente trabalhe, como o governo federal, só fazendo o monitoramento da hotelaria. tantos por cento do imposto que a hotelaria, por acaso, paga ISS e ICMS. Minha amiga ali, que também representa o setor de hotelaria, doutor, eu também faço parte do segmento de representação empresarial de turismo, hotelaria, etc. E ele recolhe tanto ISS como ICMS, que é um imposto estadual. Parte desse imposto estadual pode compor o Fundo Estadual de Turismo e ajudar a gente a fazer com que o Estado do Rio de Janeiro esteja regular para que a gente possa realmente desenvolver o Estado do Rio de Janeiro na íntegra. Está bom, deputada? Está anotada aí? Está trocando. Obrigada. Aproveitando que a senhora é da minha região. Exatamente. A senhora sabe, a nossa agrura está baixada da Fluminense. Vede. Miria, quero dizer que eu e o Fábio a gente estava aqui prestando atenção em toda a sua fala, só que já pegando um gancho aqui nas emendas e vendo o que podemos fazer. Assim como a Thaísa falou, a Miria e eu também faço parte da Baixada Verde, sou da cidade de Queimados, e precisamos realmente que a Baixada Verde seja olhada de uma maneira diferente, respeitada, tenha um cuidado maior, sim. Doutor Paulo, não tendo mais nenhum orador escrito, queria passar a palavra do senhor. Adriana. Não pegar o microfone, Adriana. Na verdade, é só uma observação. Inúmeras vezes a Secretaria de Turismo foi extinta. Em muitos governos ela foi extinta. E, havendo a extinção da Secretaria, quem é que cuida dessa lei, já que em nenhum momento isso é citado. Então, é uma sugestão. Mas ela não é permanente. O pessoal mais velho sabe que, inúmeras vezes, ela foi extinta e ficou na cultura, ficou no turismo, ficou... Mas, Adriana, é boa a sua fala, porque eu mesmo, como parlamentar, no meu primeiro mandato, eu não tinha essa informação. Então, eu não sabia que, em governos anteriores, foram extintos. A Turigio é uma empresa... Eu não sabia. A Turigio é uma empresa que permanece. A Secretaria, que é a estrutura que está aqui, está aqui na costeira... Aqui, olha. Ela pode... Aí, ela tem que fazer parte da estrutura... Aqui, fecha aqui. Aqui, Débora. Aqui, dá para ele. É porque a Turigio, ela foi criada por lei. Então, ela não pode ser extinta por uma questão de política do governo. A secretaria, o governador, tem o livre, a liberdade de alterar a sua composição de secretaria, porque essa é a gestão administrativa dele. A gente não pode obrigar, por lei, o legislativo não pode obrigar a dizer ao governador se você tem que manter uma secretaria de turismo isolada, dependendo de outras partes. Isso vai depender de cada governador, da intenção do gestor público. Não há como a Assembleia determinar por lei o que o governador vai fazer com a sua administração. Então, é essa pergunta de quem é o presidente e o governador, o governador, acho que tem que se alinhar com o plano nacional. Já que exige a estrutura administrativa mais baixa, tem que ter o Estado brasileiro. Sim. Ele pode juntar secretarias novamente, pode isolar, mas não tem como. vai depender do governador. Pega aí o exemplo que a deputada abriu na reunião. Se a gente tem uma secretaria, só para dizer que tem, é uma história. Se a secretaria existe porque ela coordena o Conselho Estadual de Turismo, coordena as políticas públicas estaduais, essa aqui é uma, que também trata das políticas públicas nacionais, do Ministério, é outra. se a gente fala que vai ter um fundo estadual de turismo e ele serve, sabe para quê, Fábio? Além de ajudar o Estado, recursos que possam vir de outros entes nacionais e internacionais para o Rio de Janeiro e que não caiam dentro de um caixa único do Estado que, às vezes, sofre alguma interferência. Um fundo, ele não sofre interferência. Então, o recurso que cai ali dentro do fundo, ele vai ser gerido pelo Conselho Estadual. Se isso acontecer, é o melhor dos mundos, nós vamos ter aquela famosa frase que a gente gosta de ouvir, se o Estado do Rio tem R$ 10,00 para investir no turismo, nós acreditamos que seja prudente que R$ 5,00 fiquem na capital. Ela é a nossa porta de entrada, mas que os outros R$ 5,00 sejam distribuídos pelo Estado. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. A gente está aqui em função disso, não é, cara? Não é para preencher espaço. Eu só estou dando uma explicação técnica, ou seja, o fundo pode ser criado, voltado para a finalidade turística, destinação do fundo para o turismo. Agora, não se pode criar na lei dizer que quem vai gerir esse fundo vai ser a secretaria tal, se ela pode ser extinta. Então, não tem como. O Conselho, ele é um Conselho hoje consultivo, não é deliberativo o Conselho Estadual de Turismo. Então, ele não pode ser gestor de um fundo. Então, vai caber. Agora, é uma luta que eu acho que a categoria, o treino de turismo tem que fazer para se manter sempre uma pasta exclusiva de turismo. Secretaria própria. Hoje a gente tem um cuidado que a gente tem que ter, deputado. Que talvez a senhora não conheça, mas quem já foi gestor público, ele é ordenador de despesas. Então, o fundo de turismo, no estado do Rio, ele vai ter uma ordenação. O nosso advogado pode até nos ajudar, que quem ordena aquela despesa, ele é responsável por aquilo ali. Então, hoje, você pegar, criar um fundo, onde a iniciativa privada, etc., vai gerir, isso é uma falácia, isso não vai existir nunca. Se o dinheiro é público, ele tem que ser gerido por um cidadão público, um secretário de Estado, ou alguém que o governador deliberar para aquele efeito. Então, fundo, eu concordo com a deputada, ele tem que ser criado. Só que precisa de bater um papo, vamos fazer um arrasoado. A gente não precisa criar nada novo, não é, Fábio? Nós sabemos que tem outros estados, temos outros estados, que já estão um pouquinho mais adiantados do que o nosso, nessa proposta de universalizar as ações do turismo. É complicado, mas não é impossível. Os fundos municipais têm que ter um conselho gestor e esse conselho gestor é escolhido dentre os conselheiros municipais com paridade. Inclusive, a questão do sistema também é uma questão que eu não percebi aqui, que é a paridade das participações aqui. tanto a parte governamental como a parte da sociedade civil, e aí a gente precisa compor esse quadro, justamente para que a gente tenha um equilíbrio de votos e discussões etc. Então, o fundo, todo o fundo municipal, dou um exemplo de fundo municipal, porque a gente trabalha nos municípios aqui com direto. Tem que ter um conselho gestor, independente do ordenador de despesa, que normalmente é o chefe, do executivo, é quem assina o famoso cheque, mas que haja o controle social através desse conselho gestor que encaminha essas informações ao conselho, aos conselhos maiores. Então, nada impede que tenha. E paridade é uma outra questão aqui que eu acho que a gente precisava colocar em relação à composição do conselho. Tantos representantes da bancada governamental precisam ter do outro lado, porque se a gente vai estar discutindo, a paridade sempre é boa e importante, e em alguns conselhos ela, inclusive, é exigida. Então, acho que é isso. Então, deputado, aproveitando essa coisa da paridade, outra coisa que a lei podia nos ajudar, tanto o governo federal, quando instituiu a IGR, quanto o governo estadual, quando coloca ali aquela série de obrigações da IGR, eles em nenhum momento falam assim, poderá o município aportar qualquer tipo de recurso da IGR? Porque como é que não vamos cumprir tudo que está dizendo que a gente tem que cumprir ali? Com o dinheiro do Navega, da Mira, do BIAR? Então, tem que, se você prever uma despesa, isso é uma coisa de política pública. Se tem uma despesa que tem que fazer, que seja para comprar papel e caneta para escrever o que eles estão pedindo. Tem que se prever aí que os municípios possam passar algum tipo de recurso à IGR. Isso a gente já discutiu com o Tribunal de Contas do Estado. A gente, para conseguir o aporte dos municípios, a gente tem uma dificuldade enorme com as procuradorias, que eles entendem que a gente tem que cumprir o papel. Se não cumprir o papel, tanto eu como gestor, ou o Navega, ou qualquer outro que esteja na IGR, estamos sujeitos, porque nós assinamos para o Ministério lá que nós vamos cumprir uma série de exigências. Então, está no meu CPF, no CPF dele, da Miriam, só que em nenhum momento a lei diz, olha, aí sim, poderá o município passar, ele passa se ele quiser, mas se você, pelo menos, é igual lá no PPA, né? Você cria lá uma política e não precisa nem botar recurso, bota 0,01, mas, pelo menos, tem a política que, se depois você tiver o dinheiro, você pode aportar, que, pelo menos, a lei corrigisse isso, ou, se fosse oportuno, dizer que realmente está autorizado ao Estado, autorizando o município, que é o Tribunal de Contas, passaria a ter um documento legal para que os municípios possam aportar nas IGRs, de acordo com o regimento interno de cada região. Passa a palavra agora ao senhor Wagner, que é assessor da deputada Zeidano. Boa tarde, deputada, cumprimentando, cumprimento a todo o poder legislativo aqui, representado pelos assessores e os deputados que aqui estiveram, cumprimentando o Paulo Rorno, cumprimento também o nosso poder executivo, nosso amigo Sávio Neves, secretário e governador. E, cumprimentando aqui meu velho amigo, meu velho irmão, Marco Navega, a gente traz o terceiro setor para dentro dessa conversa. O primeiro ponto que eu queria, o questionamento que eu queria fazer aqui, qual vai ser a dinâmica, a partir de agora, se a gente vai entrar em discussão de emendas, ou como que vai ser a dinâmica dessa audiência pública, ou se a discussão das emendas vai ser colocada adiante na discussão que a gente faz no nosso dia a dia, do nosso grupo de WhatsApp, que a gente sempre coloca ali as nossas conversas, e as proposições, porque aqui nós temos uma lista bem grande de propostas, mas eu quero deixar um testemunho bastante curto, porque o tempo aqui é pouco, mas eu acho que ele é extremamente importante. O turismo tem uma força que é impressionante, eu sempre faço uma brincadeirinha de dizer que aqui somos todos do PT, do Partido do Turismo. E houve aqui algo que a Adriana levantou, que foi, inclusive, motivo de um rompimento, em 2008, meu, com o meu partido, segredo para ninguém, que eu sou do PT, em 2008 eu era candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro, fui o coordenador da elaboração da política de turismo do programa de governo do nosso candidato a prefeito naquela época, que era o atual deputado Alessandro Molon, e ele tinha colocado exatamente o exemplo que não... Estou só fazendo esse comentário para mostrar que a preocupação da Adriana não é estapafúrdia. O Molon tinha, dentro da formatação final do programa de governo, colocado que o turismo na cidade do Rio de Janeiro deixaria de ser uma secretaria municipal, que é uma secretaria especial, diga-se de passagem, e passaria a ser uma diretoria de uma secretaria guarda-chuva com outras quatro diretorias naquele samba do descendente afro-brasileiro com problemas mentais, ou seja, o samba do crioulo doido, que era o que o turismo não pode mais aceitar, ser um apêndice do ministério, da indústria, comércio, lazer, cultura, esporte e turismo. Então, naquele momento, eu, como candidato a vereador, rompi com o meu candidato a prefeito para apoiar a Jandira. Fiz o programa de governo para a Jandira e fui apoiar a candidata de um outro partido. Uma decisão tomada por um candidato daquele partido que discordou, naquele momento, dessa posição do nosso candidato. Então, isso é uma preocupação, uma preocupação que a Adriana está colocando aqui. Eu não sei, sinceramente, não sei como nós conseguiríamos amarrar isso, porque não é constitucional você criar a obrigatoriedade para uma secretaria, especificamente, mas eu acho que é extremamente importante essa consertação que a gente faz aqui, onde a gente une esquerda, direita, centro, até quem não sabe qual é a sua orientação, a gente reúne todo mundo aqui em prol do turismo. E, para terminar, eu quero até levantar aqui algo que, para mim, é extremamente importante e que é a base de quase todos os problemas que nós temos, que é a falta de fiscalização. Em 2003, ou 2004, não me lembro mais, eu era vice-presidente, em 2003, do finado Sindicato Estadual de Guias de Turismo e escrevi junto com o meu companheiro e amigo, ex-deputado Gilberto Palmares, uma lei que obriga a presença, é a lei 4.3.1.5, que é a lei que obriga a presença de um guia de turismo em todas as excursões no estado do Rio de Janeiro. A lei foi aprovada e tudo mais, só que com alguns vetos que eu tinha colocado ali, multa e tudo, alguns vetos que foram feitos pela governadora acabaram mudando, mudando o futuro daquela lei, porque ela é uma lei que existe, mas ela não é cumprida. E, por ela não ser cumprida, vários municípios tentam, por conta própria, por iniciativa própria, como o Arraial do Cabo tentou criar, vários municípios tentaram criar, algo municipal. Não, para entrar aqui tem que estar... Tudo, Angra criou, e tudo de maneira muito precária do ponto de vista legal. Então, isso é um problema muito sério. Essa foi uma das emendas que eu propus aqui como assessor da deputada Zaidan, que, infelizmente, não pôde vir hoje. ela tinha uma agenda no norte do Estado que não teve como desmarcar. Essa foi uma emenda que a gente fez aqui, que é de procurar uma consertação com todos os entes, porque uma fiscalização, ela só atinge seus objetivos se ela fiscalizar toda a cadeia produtiva do turismo. Não é só entrar no ônibus para ver se tem guia de turismo ou não. Não. É ver se não só tem o guia de turismo, porque existe uma lei estadual para isso, mas ver se o ônibus tem cadastor, se ele está legalizado, se essa empresa de turismo que vendeu essa excursão, se ela respeitou todos, se ela observou todos os preceitos legais, se essa é uma atividade legal. E isso tem que ocorrer e isso tem que ocorrer em uma consertação, trazendo para dentro dela o Ministério do Turismo, através de toda a estrutura maravilhosa, são cinco fiscais no Brasil inteiro? É, cinco, não é? Essa estrutura maravilhosa de cinco fiscais no Brasil todo, mas ela tem a Turismo Rio como seu órgão delegado, e para que isso... Mas não é fiscalizador. Esse que é o ponto. Para que isso aconteça, é necessário que se perenize o que está acontecendo aqui, que é esse esforço conjuntivo em prol do turismo. Então, por isso que eu coloco aqui como emenda... Ah, obrigado. Grande Fábio Google, ele é o cara que já catou, já botou ali. Exatamente isso. Para que a gente faça, através da fiscalização, não só fiscalizar se a Lei 4.315 está sendo cumprida, mas fiscalizar tudo naquela excursão. A partir desse momento, você resolve problemas seríssimos que os guias de turismo que estão na ponta de lança têm de remuneração. Você sabia que aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos a figura do rato de praia? Rato de praia é aquele cidadão totalmente informal que vende excursões na praia, vende passeios na praia, de maneira totalmente ilegal, e ele ilegalmente também contrata guias de turismo que alguns nem mesmo guias de turismo são. E esses ilegais são quem dão a direção em um segmento que é o chamado turismo de sightseeing. São aquelas excursões que o guia passa recolhendo os turistas na porta dos hotéis, e as agências de sightseeing dizem que elas têm que pagar pouco ao guia porque elas concorrem com o rato de praia. Ou seja, olha o ponto que nós chegamos. A remuneração da única profissão regulamentada do turismo, que é a de guia de turismo, o guia de turismo, que não é do receptivo, que é do sightseeing, ele tem a sua remuneração pautada a partir de uma ilegalidade que não é coibida, que não é fiscalizada pelo poder público. Isso coloca o poder público como tão responsável por essa distorção quanto o próprio rato de praia. Então, eu quero fechar aqui a minha colocação mostrando a importância, deputada Alana, dessa consertação que a gente tem que promover e que essa comissão tem feito esse trabalho muito bem feito desde que eu cheguei aqui. Eu só tenho elogios a fazer. E vamos botar. Vamos botar em lei. Wagner, obrigado. Em relação à sua pergunta, a minha intenção agora será pautar emenda por emenda. Sei que são várias. Se optar, eu nem vou ler, porque vocês estão com elas em mãos. Aí, falando da primeira, da segunda, quem tiver algo a acrescentar ou dizer se é benéfico ou não, após o término das 57, eu queria solicitar ao doutor Paulo que a comissão recebesse uma resposta do executivo após o estudo da análise das 57 emendas e, se é assim, vocês concordarem, poderíamos, após receber do executivo, quais as emendas? Haver o debate, né? De quais eles vão atender ou não. Oi? Oi, Miriam. Tem umas emendas aqui que elas são muito parecidas. Não, então, mas quais a gente vai entrar numa concordância e serão aceitas e marcar ou uma nova audiência para vocês receberem o que foi, o que será acatado, recebido ou não, porque eu preciso debater isso com a CCJ, tanto que foi convidado a participação deles. Não adianta a gente debater tudo aqui e, quando eu chegar no plenário, a CCJ rejeitar ou não acatar, não receber, né? Posso dar uma sugestão para a vossa excelência? São muitas emendas, né, e elas permeiam praticamente o projeto de lei todo. Então, eu ia sugerir, assim, eu, assim, com sinceridade, eu não vim, assim, preparado para debater as 57, eu acabei, de certa forma, focando mais no que eu achei relevante, não que as outras emendas não sejam também. Então, eu foquei mais na questão do fundo, né, que, como a gente disse, então, eu gostaria, se fosse de consenso de todos e de vossa excelência, que abrisse um prazo, talvez a gente por escrito, quer dizer, cada entidade ou cada participante daqui fazia uma pequena observação, focando nas questões mais pontuais para cada interessado, porque, senão, vão ter emendas... Até para não disponibilizar a vida de todo mundo, vocês estão com as 57 emendas em mãos, a gente vai dar um tempo a mais, eu vou pedir o presidente, novamente, para que não coloque já no início da volta do nosso recesso, para não ser pautado, e aí eu peço ao senhor que mande também a resposta para a comissão, do que foi conversado e debatido também no executivo, quais serão atendidas depois do estudo de vocês, e aí vocês mandando para o e-mail da comissão, a gente faz um paralelo, vê, estuda direitinho, aí se for necessário uma outra audiência, para que a gente possa... para que a gente possa estar... Mas aí, já depois de comum acordo com o que eu recebi no e-mail, tanto de vocês, quanto do executivo também. Olha só, para não se estender, eu estou aqui debatendo com o Fábio, vocês podem me mandar até quinta-feira que vem, o estudo de vocês, de cada emenda, o que é pertinente ou não, o que engloba ou não, e do senhor também? Posso? Pode, eu vou passar a palavra para o senhor, mas aí eu acho que fica mais plausível, em vez de a gente começar aqui e debater um por um, tá? Doutor Paulo, a palavra está com o senhor. Bom, obrigado, boa tarde a todos e todas, parabenizando, deputado Alana Passo, pela iniciativa, mais uma audiência pública, nessa casa, onde a gente pode ouvir o trade, o setor e mais uma oportunidade, e quanto mais a gente ouve, melhor. O Instituto das audiências públicas é uma conquista da sociedade civil, a gente sabe da questão da divisão dos poderes, e a independência e harmonia em que pauta a nossa sociedade, a gente tem os seus papéis, a iniciativa da mensagem, do encaminhamento, e todo o poder do debate legislativo dessa casa, para poder fazer as suas emendas e ter o livre exercício parlamentar. Mas é importante isso, é que muitas vezes isso acontece sem se haver uma audiência pública. Então, a deputada está fazendo, não é uma, nem duas, são várias audiências públicas e eu fiz o setor. Então, eu estou aqui hoje representando o nosso secretário de Estado do Turismo, o amigo Sávio Neves, que assumiu a secretaria com a descompatização do deputado Gustavo Tutuca, que integra a casa, e que em várias reuniões do nosso Fórum Estadual de Turismo, no Conselho Estadual de Turismo, acho que nunca foram ouvidos tantos o trade. E o que está representada a mensagem, óbvio, tem questões jurídicas, a procuradoria se manifesta e tal, às vezes a gente quer alguma coisa, mesmo o gestor público, a própria parlamentar, a comissão do CJJ, isso não pode. Ou dentro do turismo, a PGE, olha, isso aqui não é por aqui, tem outro caminho. Nunca, eu acho que as IGRs tiveram tanta voz, tanta participação e atuação, inclusive com os seus esforços pessoais de botar a mão no bolso e de se organizar. Claro que ainda falta muito, está falando muita coisa, mas a gente pode até perguntar para o Navega, Navega, poxa, quantas são as IGRs, qual o trabalho, quanto tempo tem e o quanto foram ouvidas. Então, o que tem aqui, na verdade, nessa mensagem, foi fruto de um longo debate, dentro do Conselho de Estado de Turismo. Onde houve oportunidade, muito pouca gente, às vezes, até chegou a materializar alguma coisa, mas nunca está. A gente tem todo o processo legislativo para poder aprimorar. Eu fui convidado pelo... Quando o pessoal colocou aqui a questão da Secretaria de Estado de Turismo, que a deputada não sabia como é que tinha sido esse histórico, a bem da verdade, a disposição é a seguinte. Eu não lembro do momento em que a Secretaria foi extinta. O que teve foi o seguinte. Em 2003, o então Secretário de Estado de Turismo, Sérgio Ricardo, me convidou à época, eu fui Diretor-Geral de Administração e Finanças, na recém-criada Secretaria de Estado de Turismo. Mas ela foi o quê? Ela foi um desmembramento da Secretaria anterior. Então, ela figurava enquanto Secretaria de Estado. Era menor. Então, a luta do Sérgio Ricardo na época e do trade, do turismo, na qual ele estava representando, foi o seguinte. Não, o turismo tem que ter uma secretaria própria e específica. E essa conquista foi feita. Junto com essa conquista, a gente teve não só isso, mas teve o Batalhão do Bebetur, teve a Delegacia da DEAT, especializada em turismo. São conquistas que nem todos os estados têm. O Rio de Janeiro é um exemplo para o resto da federação nesse sentido. Mas, feito esse histórico, nesse momento, eu também fui durante... Eu sou advogado, mas eu estou como diretor de planejamento de projetos da Turismo Rio, que é o cargo que eu ocupo. Eu já fui, na época da Secretaria, presidente do Conselho Fiscal da Turismo Rio durante duas gestões. A gente está nessa luta também há bastante tempo, tem muitos rostos familiares, conhecidos, e aqui todo mundo tem um objetivo comum, que é construir essa política pública com base de uma lei. Então, quando o pessoal colocou aqui a questão, e aí muito bem colocado pela assessoria, gente, as empresas públicas e sociedades economistas só podem ser criadas ou extintas por lei. É uma questão legislativa. Já a organização do poder executivo se dá com o decreto. É uma questão até de competência. Então, às vezes, a gente chegar, debater, tem coisas que não... São assim, a gente pode debater, mas a lei determina dessa forma. É importante a gente dar continuidade, seguir o projeto, são várias emendas. Eu acho que a questão, por exemplo, do fundo, tem já essa emenda do deputado também, junto com os demais. Tem muita coisa. Eu acho que muita gente ainda não estava preparada para debater, talvez, a emenda, isso também, mesmo que tivesse, levaria um tempo para ter um trabalho profícuo, não adianta debatar superficialmente. Eu acho que cabe, honestamente colocando, a comissão, fazer essa sistematização, ver o que está parecido, o que está melhor, e sempre no sentido de aprimorar, te ver com bons olhos, parabeniza muito a iniciativa. Infelizmente, o deputado está nessa correria, não só os deputados, também estão no seu dia a dia, mas o nosso secretário também pediu. Eu acho que estamos numa corrente de unidade, eu vejo o pessoal, às vezes, gritando, quando o cara fala alguma coisa, e está batendo no governo, às vezes é mal compreendido, o pessoal não está batendo no governo, cada um está defendendo, é o seu ponto de vista, de sua colocação e faz parte da democracia, é natural. Agora, é o seguinte, nunca há de se falar, se alguém tiver, eu peço até que levante a mão e diga o seguinte, houve alguma gestão dentro dessas ruas, desde o Otávio Leite para cá, passando pela Adriana, pelo Nilo Sérgio, o próprio, antes o Sérgio Ricardo, o Gustavo Tutuca, que deu tanta voz a todos esses players em que se avançou tanto, eu acho que não. Então, agora, óbvio, que na democracia é isso, quanto mais a gente conquista, mais a gente quer conquistar. Então, é assim que tem que ser. É uma visão que eu estou colocando aqui, inclusive, que eu acho que todo mundo comunga. Então, gente, o importante é, a gente é atropelado pelo tempo. Essa é a grande verdade. A gente tem eleição, quando a gente está tudo certo, já troca o governo, aí começa tudo a estacar zero, e a gente não tem essa estabilidade que a gente gostaria de ter. Então, por isso é importante a aprovação dessa mensagem com as emendas que o parlamento achar importantes, para ter uma política pública clara, estabelecida, para se seguir. E a gente ocupar esses espaços e conseguir trazer os recursos que estão aí em todos os lugares e que, às vezes, a gente não consegue porque não tem os instrumentos. Então, a gente tem, as ferramentas estão aí na mesa. Eu parabenizo a deputada e estou aqui à disposição para levar qualquer tipo de proposta de volta ao secretário, para que ele converse com o governador que a gente possa avançar. Mas agora, a bola está aqui no parlamento. Doutor Paula, deixa eu só pegar um gancho aqui na fala do doutor Paulo, que, senão, eu não me contenho também. Aí agora, quem vai falar é a parlamentar, a deputada Lana Passos. Eu, como presidente da Comissão de Turismo, eu estou aqui aberta a ouvir, a debater, assim como eu disse, mas aí, quando o senhor entrou numa deixa aí em relação, a bater em relação ao governo, alguma situação? Não, é, mas é que eu sou uma. É que eu sou uma, doutor Paulo. Só que, o que acontece? Hoje, eu estou aqui como presidente da Comissão de Turismo. Quando a parlamentar está lá embaixo no plenário, debatendo sobre a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, o senhor não vai encontrar a presidente da comissão e nem a minha fala vai ser tão branda e serena como está agora. Então, assim, esse é o papel do parlamentar. Eu estou aqui como presidente da comissão de turismo, eu vou ter um comportamento, eu vou ter uma atuação, eu vou ter uma fala, mas quando eu estou lá embaixo como parlamentar, eu sou uma das que sou mais crítica em relação à segurança pública do nosso Estado do Rio de Janeiro. Mas o assunto é outro. e é isso que eu venho lutando. Por que eu estou falando isso, doutor Paulo? Porque isso não pode ser confundido. Porque, às vezes, eu tenho sinceras sensações que, quando eu estou presidindo a comissão de turismo como parlamentar, acaba sendo confundido a minha atuação por outros assuntos, por outros temas. Só que eu aprendi a desvincular. Mas, quando eu recebo do outro lado, eu não sinto a mesma presteza que eu tenho. Entendeu? Aqui eu debato turismo. Quando chegar lá no parlamento, eu vou debater os outros assuntos. Só que eu encontro umas certas dificuldades, infelizmente, quanto presidente da comissão, para debater alguns assuntos importantes. Mas eu só quis pegar a deixa do senhor porque eu realmente não atuo dessa maneira. Então, aqui, hoje, o assunto, o tema é turismo. E, como o senhor disse... Deixa eu só fazer uma correção. Eu, em nenhum momento, falei que é deputado. Até porque eu nunca vi batendo nas reuniões do Conselho de Turismo aqui. Eu não vi. Eu não vi batendo. No turismo, não. Mas, outros assuntos, eu passo. Mas, eu não estou aqui para avaliar a condução parlamentar longe de mim. Dentro do plenário, tem toda a liberdade. Estamos falando aqui dentro do turismo. Não bateu. Ou bateu. Não bateu. Faz parte do debate. O senhor falou em relação... Não precisa nem fazer a ressalva. Imagina. Foi debatido o projeto de lei com o Conselho Estadual de Turismo. Mas, todo mundo que está aqui faz parte do Conselho? Os senhores fazem parte do Conselho? Então, a audiência pública, eu acho que é importante também, é importante também para ouvir aqueles que não fazem parte do Conselho, que também precisam ser escutados, precisam ser ouvidos. Por isso que é a importância da audiência pública. O Paulo me deu um exemplo lá na Expo Rio, que eu não te conhecia, tá, Paulo? Assim, desse jeito, mas ele fez uma participação quanto à regulamentação dos jogos de azar que eu fiquei impressionado. A gente, enquanto turismo, toda essa sala, a senhora como comissão, nós temos que usar um pouco mais o conhecimento que esse cara tem. E ele compartilha isso de forma muito gratuita. E ele hoje, acho que acredito, tá, Paulo? Que o Sávio, não é que ele seja melhor ou pior do que ninguém, mas o Sávio é um cara do turismo mesmo, né? E ele está muito bem assessorado por você e por vários outros colaboradores lá. Marcos, eu queria também fazer uma deixa na sua fala em relação ao secretário Sávio Neves. É uma pessoa incrível, um secretário incrível, que me trata com todo o respeito todas as vezes que estamos juntos, seja no Conselho do Turismo, no Conselho de Segurança Pública, sempre tem a maior hombridade e a destreza ali de me ouvir, de ouvir o nosso pensamento quanto comissão. Então, assim, hoje a secretaria, para mim, ao meu ver, está muito louvável com o trabalho de vocês. Eu acho que tudo mesmo é uma questão de encaixe, de diálogo, e que cada um possa ser atendido na sua esfera, que tanto... Nunca vai ter 100%, né, Adriana, da totalidade de receber o que se pede. mas eu acho que tendo um olhar sensível e realmente um olhar voltado para o turismo, eu acho que tem tudo para dar certo. Pode? A gente está parecendo pirata com gancho, mas tudo bem. Doutor Paulo, aproveitando aí que o senhor está representando o setor jurídico da Turis Rio... Deixa eu só fazer de novo a ressalva. Acho que, de repente não prestou atenção ali na hora que eu coloquei. Eu sou diretor de planejamento de projetos da Turis Rio. Também sou advogado. Já fui diretor-geral da administração da Finanças da Secretaria logo que criou, em 2003, até 2007. Fui advogado da RioTour logo que me formei, em 1990. Mas eu não... Até para não ferir suscetibilidades e nem invadir competências, eu não sou o jurídico. O Estado tem uma Procuradoria-Geral do Estado que trata com os assuntos gerais de maiores advogados competentes que tomam conta e tem as assessorias jurídicas junto ao secretário que todos funcionam todos junto ali na PG-15. Houve uma centralização. Então a gente não pode... Eu faço isso só para dar um... Não, o senhor não precisa se justificar, não. Não, não estou justificando. Eu estou só consignando a ata. O senhor lá no seu planejamento de projetos considere aqui os municípios, os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro que tem vários projetos que estão acontecendo aí que a gente precisa que eles estejam colocados à mesa e não só os projetos relacionados à cidade do Rio de Janeiro como é o que a gente tem visto repetidamente. Não tenho nada com a cidade do Rio de Janeiro, adoro vir para o Rio de Janeiro, para o Corcovado, Ponte Açúcar, mas nós defendemos a interiorização do turismo com projetos estruturantes, inclusive, esse de sinalização turística que foi falado aqui é um projeto que a gente vê correndo atrás dele já desde 2018, 2019, que começou. Em relação à questão da própria Setúr, já foi falado aqui pelos meus colegas aqui das IGRs que nós temos 12 IGRs no Estado e só temos duas formalizadas com CNPJ e tudo e esse trabalho todo tem um custo e esse custo é bancado pelos presidentes das IGRs, porque a gente ainda tem essa dificuldade e a gente tem que tirar do bolso mesmo para fazer. Eu, agora, quando peguei a presidência do FESC, eu me surpreendi com uma pastinha, me entregaram uma pasta, opa, presidente, festa lá no Jockey, beleza. E um monte de problema para resolver, inclusive, pagamento de multas por falta de declaração do CNPJ, do FESC, aí eu sou a presidente do FESC, eu vou pagar para regularizar a situação dos meus antecessores. Então, assim, a gente precisa que a nossa Secretaria de Turismo do Estado nos permita usar o seu Departamento Jurídico para essas questões, que elas são importantes para a própria Secretaria. O sucesso da existência de governança regional é o sucesso da Secretaria, é o trabalho bem feito. Quando a gente chegar nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, o nosso interlocutor, junto ao governo federal, que é a Valéria Lima, que é a funcionária da CETUR, vai ter conseguido êxito 100%. Porque ela fala com a gente, navega, fala com o Biá, fala com a Bela, fala com o outro, e a gente vai falando com os municípios, até a gente... E a gente ainda não conseguiu chegar nesse número. E olha que São João de Miriti, e Nova Iguaçu, e Mesquita, e Queimados, etc., são cidades assim que estão conhecendo o turismo agora. Mas a maior parte das outras regiões do Estado do Rio de Janeiro já desenvolve turismo, trabalha com turismo, e mesmo assim, ainda temos vários municípios fora do mapa, com dificuldade de ter a documentação regular, e às vezes o que falta é uma assessoria, uma orientação jurídica, porque às vezes dentro do próprio município, o secretário ou o dirigente não consegue chegar lá no procurador, na secretaria dele, não tem advogado, não tem contador, são aquelas secretarias ou estruturas criadas assim só para dizer que fez, para cumprir a lei, só que quem está lá, a maioria dos que estão nessa missão, estão se virando nos 30 para fazer acontecer, e aí, deputada, eu vou tirar onda, eu sou o terceiro município do Estado do Rio de Janeiro em captação de recursos do Ministério do Turismo, por conta de fazer um trabalho de base, de projeto, e isso foi uma coisa que eu me surpreendi, que a secretaria extraordinária de representação do governo do Estado em Brasília fez um levantamento dos municípios do Rio de Janeiro em relação à captação de emenda parlamentar. Então, assim, a gente tem dificuldade, mas muita gente está trabalhando, dando sangue e tirando do bolso para fazer isso acontecer, para que a gente possa ter mais uma política pública que dê oportunidade daquelas pessoas que vivem nesses lugares maravilhosos sejam parte dessa economia. A gente fala muito dessa cadeia produtiva e a gente, às vezes, precisa de uma orientação de um advogado. Qual é a melhor forma de organizar? É um conselho? É um consórcio? É um fórum? É uma associação? Às vezes, o secretário, o dirigente, o prefeito coloca ele lá, assim, ah, você é meu amigo, eu vou te colocar ali. E o cara tem um desafio na frente, a gente fica assim, nós, né, a gente que já está há um pouquinho mais de tempo, fica para eles assim, como é que é? Vambora, vambora, você não vai, você tem que fazer o seu trabalho, porque se ele não fizer o trabalho dele, ele prejudica o meu, não é? Porque a gente está falando dos municípios que compõem aquela região, então, a gente quer que todos estejam ali. E, às vezes, falta essa orientação que a secretaria poderia disponibilizar. Não é, Navega? A gente precisa saber qual é o melhor formato, qual é o custo, a gente nem vai falar que a secretaria vai pagar o custo de legalização, de pagar taxa, pagar lá as coisas que precisa pagar para a certificação digital, etc., mas, pelo menos, dá o norte para a gente, porque, fala assim, tem uma cartilha do Ministério do Turismo que dá um monte de opção, mas qual é a melhor opção? Qual é o canal? Por que a maioria é conselho? É conselho municipal, conselho regional? Para ter uma interlocução com o conselho estadual e com o conselho nacional. Não é só para dizer que é o conselho regional, é para ter esse espaço de diálogo. Senão, a gente não é ouvido em lugar nenhum. Então, a gente precisa organizar a base para a gente chegar na EGR e a gente vir passando. E isso é uma questão que eu acho que a secretaria de turismo e aí o senhor leva lá para o Sérgio Ricardo, que eu conheço o Sérgio Ricardo há 200 anos, ele me conhece, ele fala que eu sou o cão chupando manga. Você é o quê? Eu sou o cão chupando manga, ele não me elogia, ele fala, tutuca, ó, cuidado com aquilo ali, aquilo ali é brabo, hein? Foi assim que ele me apresentou para o tutuca. Para mim, sempre falou bem, eu sempre vi você muito bem brasileada dentro do turismo, você desculpa, né? Lógico, para mim é da verdade. A gente sai no palco, a gente tem que... Mas eu posso comentar sobre o que você falou? É uma colaboração para que esse trabalho... O pessoal tem um tempo, de repente eu não sei quanto tempo tem que dar para falar, e eu não queria deixar de poder comentar as suas observações. Mas é uma estrutura que é necessária e eu acho que a secretaria poderia nos ajudar nesses municípios que a gente ainda tem uma certa... Até por conta do entendimento das PGMs, das procuradorias municipais, como foi falado aqui. Os procuradores botam logo óbice, e aí o município não anda, e aí a gente tem município na região fora do mapa. Entendeu? É uma questão de convencimento, de orientação. Eu só vou voltar aqui a palavra ao doutor Paulo, porque eu mesmo fui uma que interrompi a fala do senhor. Não, gente, eu acho que a gente está dentro do processo natural do amadurecimento, do diálogo, os críticos, às vezes a pessoa fala uma apresentação, o outro não gosta, a gente fala lá na hora, pô, peraí, mas é brava mesmo, sabe? Então, gente, mas isso não é defeito. Isso aí é bom. Isso é uma marca da sua característica, é a sua característica. Então, gente, não acho que não tem nenhum problema em relação a isso. vamos por partes ali, que você falou muitas coisas. Primeiro é o seguinte, eu acho até que eu tenho que fazer justiça, até porque eu participei do turismo há tanto tempo, desde 2003, lá com o Sérgio Ricardo, naquele estado de turismo. Uma coisa tem que ser consignada, acho que deve ser falada. Eu nunca vi, não tenho conhecimento e há de ser elogiado o trabalho do deputado Gustavo Tuca à frente da Secretaria de Estado de Turismo. O homem que não era do ramo, não era do trade e tal, e a gente ainda está na gestão do Sávio. Mas até então, se for fazer uma análise, que pede o meu amigo Sérgio Ricardo ter feito, esse aí ele trabalha de ser um desbravador, o Tuca foi o melhor deputado estadual, que foi secretário de turismo do estado. Acho que não tem um secretário de turismo melhor do que foi a gestão dele. Em termos de turismo, em termos de turismo, em termos de turismo, esse projeto dos fóruns regionais, eu não estou combatendo a sua fala, não. Eu estou só colocando o seguinte, eu estou falando da questão da necessidade de interiorização. Você não falou? Não é aqui uma demanda geral? Parece que não foi ouvido. Desculpa, a gente teve aqui esse planejamento dos fóruns, que indo ao interior e vendo o que foi realizado, todos os municípios de cada fóruns, estão maravilhosos. A gente nunca foi feito isso na história do turismo do estado do Rio de Janeiro. Então, é um avanço. Gente, estamos todos caminhando aqui com o objetivo comum emanados. Eu não vejo aqui ninguém, por mais que possa ser brabo ou exaltar uma voz ou fazer uma colocação, remando na maneira contrária. Eu acho que, gente, estamos avançando e nunca avançamos tantos. Eu acho que esse é o ponto. A gente tinha que consignar isso. E mais, inclusive, estendo com relação à comissão aqui de turismo da LERJ. Aliada aqui, parabenizando o presidente da LERJ também, pelo apoio que dá à comissão. teve um momento em que a gente teve uma situação delicada dentro da sociedade de turismo, que foi a questão que o ICMBio queria vender, como sucata os trens antigos lá do Corcovado, circularam entre 79 e 2009. A gente buscou uma solução. Eu falei assim, olha, quem sabe a gente, quem é jurídica, não é opinamento, mas eu não sou secretário, eu sou um técnico. Eu dei uma observação, se eu fosse o secretário, eu faria o seguinte, eu conversaria com o secretário de Estado de Cultura para abrir um processo de tombamento, porque isso impediria alguém de comprar para derreter. Só que o deputado não é o técnico, o deputado é o parlamentar. Eu falei, pô, gostei da ideia, eu vou me desincompatibilizar e vou propor esse projeto de lei. Dividiu essa autoria com o presidente da LERJ, desincompatibilizou num dia, no outro dia estava na pauta, no outro dia votou, aprovou e foi sancionado no dia seguinte pelo governador. Ou seja, salvamos um patrimônio no Estado de Janeiro. Isso acontece quando? Quando a gente está irmanado, alinhado. Quando tem apoio, quando se dedica, ou seja, tem integração. Isso é que a gente tem que buscar. Se a gente ficar perdendo tempo para dizer, quando alguém fala alguma coisa, do cara se defender, não, mas eu não sei. Gente, é irrelevante, o que importa, gente, é o quê? A proposta que está aqui, como é que a gente chega em um acordo, senão a gente vai ficar discutindo mais 10 anos. E outra coisa, vamos fazer aqui um valoroso, também, eu acho que homenagem, uma valorosa homenagem à professora Valéria, dedicada, funcionária dos quadros da Turis Rio, funcionária de carreira da Turis Rio, cedida à Secretaria de Estado de Turismo para funcionar, dedicada à noite e dia, olha o trabalho que está sendo feito no mapa, o trabalho que a gente vai ser, olha, se a gente vai aqui para lavar a roupa suja com relação, mas tem município que não entregou, a gente sabe das dificuldades que o município tem às vezes até por conta de uma falta de assessoria, por conta de uma estrutura e da dedicação dos secretários da parte, às vezes de vir de outras partes, de correr. Em relação a isso, não é pauta hoje aqui com relação a isso, mas como você colocou, gente, a gente está lá aberto, o dia que você quiser, a hora que você quiser, a gente combina a manhã do que eu puder ajudar, o que você quiser poder ajudar para contribuir de como é que a gente pode ter uma postura como um opinamento. Agora, lembrando que as GRs são ali a sociedade civil organizada, tem a sociedade jurídica própria que o bem colocou. Não, mas ela vai ter um CNPJ próprio, não é isso? E ela é o quê? Ela é uma associação? Então, ela não é poder público, você desculpa. Você está equivocada. Não, não, desculpa, a natureza jurídica dela é de associação, sem fins lucrativos, é absolutamente privada, não no sentido comercial, porque não é isso, é a associação. Agora, faz parte de uma política pública, isso é uma outra coisa. Agora, não dá para confundir o fazer parte da política pública com o ser o órgão, senão daqui a pouco o governo vai ter que nomear a gente para as GRs, entendeu? Não é isso. Não é isso. Então, há de se fazer as distinções. Então, para isso, acho que não é na audiência pública, a gente senta, ali, o La Vega é um conhecedor, para dar aula, ele chega aqui, coloca, você também, aqui não tem ninguém que não conheça. se a gente juntar o conhecimento de cada um, a gente vai dar mil passos. Deputado, devolver aqui a palavra, se eu esquecer alguma coisa, desculpe, mas eu estou à disposição, tá, gente? Então, olha só, eu queria pedir aos senhores e senhoras, opiniões, vai estar escrito ali, opiniões sobre as emendas devem ser encaminhadas à comissão de turismo, arroba, alerje.rj.gov.br, colocar no assunto PL 6026, barra 2022, prazo para recebimento é de hoje até o dia 21 de julho, tá? Os e-mails chegados, fora do prazo, não serão aceitos, tá? Como o Fábio está me dizendo aqui, nós vamos unir todos os e-mails recebidos e vamos encaminhar para a CCJ para que eles possam sentar e analisar e aí a gente faz essa interlocução à comissão de turismo com a comissão de justiça, tá? Posso finalizar? Eu queria aproveitar um momento, só fala no microfone para a TV. Antes da senhora encerrar, eu queria só aproveitar um momento e fazer um convite. Já que meus dois concorrentes aqui, Serra Verde Imperial e Baixada Verde não se pronunciaram, a Costa do Sol convida a senhora e toda a comissão e todos vocês a passearem lá e conhecerem um pouco mais aquela linda região turística do estado do Rio de Janeiro, uma das mais fortes do país, tá? Então, seja bem-vinda quando a senhora quiser, tá? Obrigada, né, Paulo? Agora era. Agora era. Olha, eu queria também aproveitar a oportunidade e estender também essas opiniões sobre as emendas. como que eles terão acesso? Pelo site da Alerje. Pelo próprio site da Alerje, é só você colocar a numeração do projeto 6026 barra 2022, ali também vai constar as emendas que foram recebidas. E você também que não esteve aqui, mas nos acompanhou através da TV Alerje, também envia sua opinião pelo e-mail, a gente vai estar recebendo e vamos sentar e estudar juntos também. Comissão de Turismo sem assento, tá bom? Queria pedir à TV Alerje que se pode ele filmar também. Doutor Paulo, também queria pedir também que viesse o executivo também se pudesse pronunciar em relação, tá? nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência pública. Muito obrigada a todos. É muito engraçado quando a gente quer falar que vocês querem. que vocês querem. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto